Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A redução no desmatamento da Amazônia legal. Como materiais que vão parar no lixo são reaproveitados. 1º de junho na Amazônia será menos chuvoso e mais quente. Atitudes positivas das mães são fundamentais durante a gravidez. Atividade física irregular causa danos aos joelhos. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a vigília de Pentecostes que acontece no próximo sábado aqui em Belém. Hoje é quinta-feira, 5 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma data instituída pelas Nações Unidas e comemorada em mais de 100 países para estimular ações e conscientizações individuais ou coletivas em toda a terra em prol do meio ambiente. E o Nazaré Notícias começa dando uma boa notícia. Reduziu o desmatamento na Amazônia legal em relação ao ano passado. E a tendência é maior redução devido às fiscalizações do Ibama. Vamos acompanhar os números do boletim do desmatamento emitido pelo Imazon. Com o período de chuvas em abril, quase 60% da área florestal da Amazônia legal estava coberta por nuvens. Porém, mesmo com dificuldades, os pesquisadores do Imazon conseguiram detectar 101 quilômetros quadrados de desmatamento. Uma redução de 28% em relação a abril de 2013. O destaque ficou com o Mato Grosso. É, Mato Grosso teve um repique, até porque a cobertura de nuvens no estado reduziu bastante em relação aos outros estados. O Mato Grosso teve apenas 12% de cobertura de nuvem. Os outros estados ficaram acima de 70% da cobertura. Então, a gente conseguiu monitorar praticamente toda a área florestal do estado. A maioria da área degradada ocorreu no Mato Grosso com 92%, seguido por Rondônia 7% e apenas 1% em Roraima. Apesar da cobertura de nuvens aqui no estado do Pará, os pesquisadores conseguiram observar que em Altamira houve 6,7 quilômetros quadrados de devastação, o que equivale a 600 campos de futebol abertos na região. O município ficou em sexto lugar no ranking do desmatamento de abril. Para os próximos meses, com a abertura de nuvens, o cenário deve mudar. Principalmente a BR-163. Lá tem sido, nos últimos dois anos, áreas críticas. Os municípios que estão naquela região têm sempre estado na lista dos rangos dos municípios que mais desmatam. Então, é uma área que é observada com muito cuidado por nós. E vamos verificar o que está ocorrendo agora que vai diminuir a cobertura de nuvens nos próximos meses. Se vai diminuir ou não a incidência do desmatamento nessa região. A Organização União dos Cientistas Comprometidos lança hoje o relatório Histórias de Sucesso no âmbito do desmatamento. O documento destaca o Brasil como líder no único grande feito das últimas décadas no combate à mudança do clima. A queda de 19% nas emissões de gases do efeito estufa causadas pelas derrubadas de florestas tropicais. A ONG estrangeira é conhecida por empregar informações científicas sólidas publicadas sob a revista de especialistas para lançar estudos sobre temas de interesse público como o combate ao desmatamento. E continuando a falar de meio ambiente, na quarta reportagem da nossa série especial sobre meio ambiente, a equipe da TV Nazaré visitou a cooperativa de catadores da Bacia do Una e mostra como materiais que iriam parar no lixo são reaproveitados. O espaço improvisado virou o endereço da cooperativa. Aqui, mulheres trabalham com matéria-prima que muitos imaginam não servir para nada. Não é simplesmente tirar o que para eles e elas que estão aqui dentro é lixo, porque não é mais, é matéria-prima. É de onde eles também tiram a sustentabilidade deles. Nós temos catadores aqui com mais de 60 anos, mulheres que estão ali porque acreditam no mundo melhor, acreditam em uma sociedade mais digna e limpa. Ver que a gente está ajudando o meio ambiente, que muita gente não vai, junto a um monte de lixo, não seleciona o que presta, o que não presta, eu coloco tudo num saco e jogo. Entre diversos tipos de papéis, latas, garrafas e outros materiais, elas conseguem fazer renda e sustentar seus filhos. Eu me sinto bem porque é uma parte garantida do futuro dos meus filhos, já é uma renda que entra, que há pouco tempo a gente não tinha noção do nosso material vendido, da renda, quanto entrava e hoje em dia eu já tenho essa noção. Condição de vida mais digna, que é o que a gente busca, o que a igreja fortalece. A cooperativa de catadores da Bacia do UNA é um sonho realizado para muitos catadores. Projeto que a paróquia do Perpétuo Socorro vem ajudando a construir. É um sonho, na verdade, de ter essa garantia de direito, não só de criança e adolescente, dentro da qual a pastoral da criança, a pastoral do menor, a pastoral do idoso que nós temos aqui dentro, entre os outros grupos, vem garantindo com um olhar muito sintetizado para aquilo que é. Garantir uma dignidade para todos, mas dando suporte, porque falar de dignidade humana não é simplesmente garantir uma cesta básica, mas fazer o que está sendo feito aqui na nossa paróquia. Nós trabalhamos praticamente com todos os tipos de materiais, do plástico para o metal, para o papelão, papel, jornal, revista, vasilhames de margarina, de óleo, até o óleo mesmo, a gente já tem pessoas que trabalham na base do artesanato, na produção de sabonete, sabão, detergente, que boa, tudo isso a gente produz. Trabalho que constrói vidas, que reconta histórias, que faz buscar caminhos melhores. O material desse, que para muitos não serve mais, para mim é um ganho que vai me ajudar e muito, por exemplo, para pagar a minha universidade. E amanhã, na última reportagem da série especial sobre meio ambiente, mostraremos como as mulheres da cooperativa produzem objetos a partir de materiais retirados do lixo. Em reunião realizada ontem com ambulantes da Avenida João Alfredo, a Prefeitura de Belém definiu os 139 trabalhadores que serão remanejados até o dia 24 de junho para um shopping popular na mesma rua. Outros 261 camelôs serão instalados na transversagem da via. A decisão não agradou a maioria dos trabalhadores que ocuparam a frente do Palácio Antônio Lemos, no bairro da Cidade Velha, na sede da Prefeitura. E, de acordo com o prefeito Zenaldo Coutinho, novos espaços serão estudados para abrigar os demais ambulantes. Uma pesquisa realizada na CEASA revela que o consumo de frutas e hortaliças na capital paraense ainda é baixo. A pesquisa que foi realizada na Central de Abastecimento do Pará, CEASA, aponta que apenas 23% das frutas e hortaliças comercializadas na CEASA são consumidas pela população da região metropolitana de Belém. Esse percentual aponta um consumo médio per capita de 0,12 gramas de legumes e frutas na capital paraense. Alguns especialistas em nutrição afirmam que a falta ou baixo consumo desses alimentos agravam doenças relacionadas ao sobrepeso. E, de acordo com relatórios de 2013 da CEASA, o Estado do Pará é líder em produção de muitas frutas, como a laranja, o mamão, o abacaxi e o maracujá. O que faz com que esses preços sejam acessíveis a toda a população paraense. No ano passado, o município que mais contribuiu para a comercialização de hortifruti e grangeiros foi o município de Capitão Poço, com um total de 66 toneladas de hortaliças na produção paraense, com destaque para o cultivo de laranjas. Segundo o presidente da CEASA, Carlos Augusto Barbosa, o consumo de hortaliças gera benefícios em vários setores, gera mais empregos e qualidade de vida para muitos paraenses. E agora nós vamos falar sobre a celebração de Pentecostes. Neste sábado, será celebrada a Vigília na Arquidiocese de Belém. A cerimônia será realizada na Praça Santuário de Nazaré, a partir das 5 horas da tarde. Não é isso, Carolina? É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco, quiser saber mais informações sobre a Vigília de Pentecostes, pode ligar para o 4006-9211, que é ao meu lado. Está o Monsenhor Raimundo Possidonho da Mata. Muito obrigada, Monsenhor, por estar aqui. O senhor que coordena essa grande festa, uma das celebrações mais importantes da Igreja Católica, é o que é, para que as pessoas entendam o que é essa festa de Pentecostes. Então, liturgicamente, a festa de Pentecostes encerra o ciclo pascal. Tem essa sua importância litúrgica e, ao mesmo tempo, uma importância eclesial fundamental. A gente costuma dizer que, a partir de Pentecostes, que a Igreja formada, constituída por Jesus Cristo, ela começa a sua missão. Jesus sopra sobre os discípulos o seu Espírito e ele se manifesta depois em língua de fogo e a Igreja começa a sua caminhada. Então, isso é um marco fundamental para a caminhada da Igreja. A gente costuma dizer até o seu nascimento, o nascimento da Igreja. Embora, na verdade, a Igreja tivesse sido constituída, formada por nosso Senhor. Então, nós não poderíamos deixar passar em branco uma data desta, porque a gente costuma dizer até, do ponto de vista teológico, que ela é pascal, profundamente pascal, tem significado e, por isso, é uma das grandes celebrações da Igreja durante o ano litúrgico. E aqui na nossa arquidiocese, nós já temos mais de 20 anos em que celebramos esta festa em nível arquidiocesano. É uma festa da arquidiocese, as paróquias todas se reúnem para celebrar aquilo que ficou já com uma tradição chamada de a Festa da Unidade da Igreja de Belém. Agora, o Senhor fala que é como se fosse o nascimento da Igreja. A partir desse momento, existe uma diferença nas celebrações? Porque o Pentecostes é celebrado 50 dias após o Domingo de Páscoa. Existe uma diferença agora nas celebrações? Sim, diferença litúrgica, não. Normalmente, na Vigília, se costuma celebrar um pouco com algumas leituras, tem algumas leituras mais. E no dia de Pentecostes, não. Na verdade, o que se ressalta na celebração, como qualquer outra celebração, de fato, é este acontecimento. A vinda do Espírito Santo, a manifestação dos seus dons sobre a Igreja, ali reunida no cenáculo, de lá os atos dos apóstolos, eram mais ou menos umas 120 pessoas, que formavam, ou formaram, junto com Jesus, aquele núcleo do seu discipulado, junto com Maria, a sua mãe. E esse núcleo formou o início da Igreja, realmente. A constituição da Igreja, o corpo de Cristo, que visibiliza, a partir de então, a sua presença. A ascensão significou para nós esta ausência, digamos, da nossa vista de Jesus. A Igreja, ela corporifica essa presença. Ela é o corpo de Cristo que visibiliza a presença do Senhor. Daí a importância da Igreja, podemos dizer assim, com esta efusão do Espírito, iniciar realmente a sua missão evangelizadora, para anunciar a Palavra de Deus, para converter as pessoas, batizá-las, e congregá-las em comunidade. Agora, o senhor falou que é uma celebração pascal, né? Nós temos toda uma preparação para o Domingo de Páscoa, para a Grande Festa da Páscoa. Existem também orientações para como as pessoas podem se preparar para essa Vigília de Pentecostes? Em geral, é uma semana também. Desde o domingo passado, sobretudo aqui na Arquidiocese, a gente vem enfatizando esta preparação. Nas paróquias, nos movimentos, nas pastorais, que as pessoas realmente comecem a, digamos, se revestir desse Espírito Pentecostal. Que não seja uma celebração a mais, seja uma celebração simples, digamos, mas seja uma celebração que tenha o mesmo fervor, o mesmo Espírito da Páscoa. Então, durante esta semana, todas as paróquias estão, assim, fazendo essa preparação, por exemplo, através do tema, do tema de Pentecoste para este ano, que acho que a gente pode dizer, recebam o Espírito Santo. E o lema é também tirado do Evangelho deste domingo, como o Pai me enviou, eu também os envio. Jesus, logo após a Páscoa, ele, digamos, autentica, essa presença do Paráclito, com o seu sopro, com este envio, e a Igreja vai, portanto, desenvolvendo a sua missão a partir daí. Monsenhor, daqui a pouco nós voltamos a conversar sobre esse assunto, muito obrigada. Lembrando que quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Marcos, é com você. Uma operação do Batalhão de Polícia Ambiental notificou 14 embarcações que trafegavam pelo rio Tapajós entre os municípios de Itaitube e Jacareacanga, no sudoeste do Pará, por apresentarem irregularidades. O objetivo da ação era fiscalizar as atividades extrativistas de minério ao longo de toda a extensão do rio. A operação abordou outras dez embarcações e aprendeu dois motores de arranque, sete comandos eletrônicos, duas motosserras e uma bomba injetora. E agora vamos falar de educação. As inscrições para os candidatos, as bolsas do Programa Universidade para Todos, serão abertas no dia 9 de junho e poderão ser feitas até o dia 11. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Para concorrer às vagas do ProUni, é necessário ter cursado em ensino médio em escola pública ou em escola privada com bolsa integral. Também é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio de 2013, obtido a nota mínima, que é 450 pontos, e não ter zerado na redação. Para mais informações e também para fazer a inscrição, é necessário acessar o site do ProUni, que é www.siteprouni.mec.gov.br. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Senado aprovou o projeto de lei que proíbe pais e responsáveis legais de baterem crianças e adolescentes. Batizada como Lei Menino Bernardo, ela estabelece que os pais que agredirem fisicamente os filhos sejam encaminhados a cursos de orientação e tratamento psicológico e psiquiátrico, além de receberem advertência. O projeto não impõe punição criminal para quem cometer agressão física contra menores de 18 anos, nem especifica que tipo de advertência pode ser aplicada aos responsáveis. Caberá ao Conselho Tutelar receber denúncias e estabelecer punição com multa de 3 a 20 salários aos profissionais do Poder Público que tiverem conhecimento de casos de agressão e se omitirem. O projeto segue para a sanção presidencial. O Tribunal de Justiça do Pará recebe até o próximo dia 6 as inscrições de candidatos interessados em disputar 200 vagas abertas. Desse total, 85 são para o cargo de analista judiciário na área de direito, 23 para analista judiciário e outras áreas de atuação, 25 para oficial de justiça, avaliador e 68 para auxiliar judiciário. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará encerram no dia 6 de junho. Os candidatos que farão prova para cargos de nível médio devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 80,00. Já para os cargos de nível superior, essa taxa de inscrição aumenta para R$ 100,00. O edital com todas as informações sobre o concurso está no site da organizadora do certame. E é neste mesmo site que as pessoas devem fazer a sua inscrição. O endereço eletrônico é www.vunesp.com.br. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. O mês de junho na Amazônia será menos chuvoso e mais quente. Atitudes positivas das mães são fundamentais durante a gravidez. Atividade física irregular causa danos aos joelhos. E vamos continuar falando sobre a Vigília de Pentecostes. Não saia daí! E continuamos com a entrevista. Carolina Guimarães conversa com o Monsenhor Cid sobre a festa de Pentecostes. Carol. É isso mesmo, Marcos. Foi uma semana de preparação. Está sendo ainda uma semana de preparação para essa Vigília que acontece no sábado. Monsenhor, o que foi organizado para esse momento, para esse sábado, a partir das 17 horas? Em primeiro lugar, chamamos a atenção para o local. Porque nós geralmente realizamos esta festa lá no Mangueirão. Desde o início do ano já tínhamos agendado o local. Mas por conta dessa história da reforma do gramado e também da possível extensão do campeonato, quando nós começamos os contatos, então isso pairou uma dúvida no ar. Como a gente não tinha uma resposta, fomos lá para o Baenão, que é o nosso plano B. E também a história do Baenão foi impedida por causa da história do campeonato que se prolongou. Então o Dom Alberto e o Conselho Previteral decidiram fazer aqui mesmo no CAM. É a primeira vez, na verdade, que nós fazemos esta celebração aqui, na Praça Santuário. Então é toda uma logística completamente diferente em relação ao Mangueirão, ao Baenão. Porque ali já tem o conhecimento, já tem os espaços, aquelas coisas todas. É muito fácil e é tudo fechado. Aqui não, praticamente nós estamos no meio da rua, no centro da cidade, com todas as adjacências funcionando. Enfim, tem alguma dificuldade para isso. Mas nós vamos fazer, com a colaboração ali da Basílica, do pessoal da Basílica, a diretoria da festa, nós vamos realizar aí a celebração. Então, digamos, é uma coisa mais próxima de nós, o espaço também é um pouco mais reduzido, mas eu diria assim, está tudo preparado para a realização da celebração. Como é que está a programação para esse momento? Então, no dia da festa, no sábado, nós vamos nos concentrar a regiões episcopais nos arredores ali, nas ruas, ao redor, em alguns lugares centrais, próximo, melhor dizendo, do santuário, através das regiões episcopais. Então, só para citar um ou dois exemplos, a região Santana fica em frente ao Colégio Nazaré, a região Santa Maria Goretti, atrás da Nabrá de Aguiar, atrás do Santa Catarina, a região São João Batista vai ficar aqui na Cúria, a Menino Deus vai ficar na Capela de Lourdes, a São Vicente de Paulo no Colégio Gentil Bittencourt e a Santa Cruz vai ficar ali na confluência da Gentil com a 14. Então, às quatro e meia, e aliás, ainda tem mais, o Fórum dos Movimentos, o Projeto Belém Missão, o Pastoral dos Portos, e as pastorais, em geral, ficaram atrás da Basílica. Então, a partir das quatro e meia da tarde, esses grupos começam a se movimentar na direção do Centro Arquitetônico, com o Cantano, com os seus estandartes. E uma coisa importante é que nós estamos dando destaque a essa caminhada da igreja até 2016. E isso já vai ser evidenciado através da exposição do tema evangelizador que cada região está assumindo e preparando para realizar no Congresso. E o último grupo é Nossa Senhora de Nazaré. Então, como a gente sabe, é um tema evangelizador, a Maria é o tema mariano, então, ali de dentro da Basílica vai sair a imagem de Nossa Senhora com o pessoal da Basílica. Então, é só para lembrar e evidenciar os temas e cada região que vai assumir esse tema. Então, nós temos o tema da família, o tema da juventude, o tema da evangelização, o tema da dor e sofrimento, o tema dos idosos e o tema das crianças. E além do tema mariano. Então, são temas que serão destacados ao longo da celebração, por exemplo, nas orações, nas preces e também no final, após ali o grande acendimento das velas no Sírio Pascal, então, os vigários episcopais irão destacar aquilo que estão fazendo, preparando, através da sua região episcopal, o Congresso Eucarístico de 2016. Uma vigília bem organizada, né? Todos podem participar, pode convidar, Monsenhor Sim. Pois é, porque nós já estamos fazendo esse convite há bastante tempo aqui também na Fundação. O jornal de Nazaré já publicou, na semana passada, a logística, né? Até num desenho muito bonito lá. E também, assim, as camisas, né? Esse ano foi mais ou menos tudo centralizado um pouco aqui pela organização, até para arranjar fundos, né? Porque uma festa como essa tem os seus custos e custos altíssimos e a gente precisa arrecadar os fundos para a sustentação dessa festa. Então, eu creio que há já nas paróquias uma movimentação. E aqui, através da TV, a gente convida os participantes aí das paróquias, os membros das paróquias a se organizarem nas suas caravanas, se juntarem às outras paróquias ali nas suas regiões episcopais, para que nós realmente possamos fazer uma grande, bela festa de Pentecostes. Muito obrigada, Monsenhor Raimundo Possidonho, por suas informações, por sua participação aqui conosco. Lembrando, então, que a vigília acontece às 17 horas na Praça Santuário, mas antes disso, Marcos, a TV Nazaré está com uma programação toda especial para você aí de casa também assistir, também participar e conversar. A partir das 16 horas. Das 16 horas, exatamente. Obrigado, Carolina. Obrigado, Monsenhor Raimundo Possidonho. Foi lançado o documento 100 da CNBB, Comunidades e Comunidades, uma nova paróquia. Após dois anos de estudo, os bispos brasileiros reunidos em Assembleia Geral aprovaram um texto para publicação como documento oficial da Igreja no Brasil. Ela propõe reflexão e ações práticas para dinamizar a vida de comunidade paroquial. O documento é composto de seis capítulos e pode ser adquirido nas edições CNBB ou no site www.ediçõescnbb.com.br ou pelo telefone 061, que é o código diário, 2193 3019. Nos próximos dias, ele também estará à venda nas livrarias católicas. Estamos a uma semana do início da Copa do Mundo e saiba agora como será o funcionamento de alguns serviços no dia dos Jogos do Brasil. O horário de expediente nas repartições públicas estaduais irá até às 12h30 nos dias de jogos da seleção brasileira. Já nos locais como delegacias e hospitais públicos, o horário de funcionamento permanecerá o mesmo. Nestes casos, trabalharão em regime de escala. Já nos supermercados, o expediente encerra sempre uma hora antes dos jogos da seleção brasileira. O funcionamento volta ao normal no dia seguinte. Junho é um mês de transição do período mais chuvoso para o período menos chuvoso na região amazônica. O tempo fica mais quente e em algumas regiões a sensação térmica é maior que em outras. A previsão para o mês de junho ainda é de chuva. Mas, diferente do mês de maio, quando elas aconteciam à tarde, o mês junino traz mudanças de horário. As chuvas acontecerão à noite e com pancadas fortes e rápidas. O tempo, no entanto, ficará mais quente, porque não há nebulosidade na região no decorrer do mês. As chuvas são ocasionadas mais pelo aquecimento na superfície da terra. Olha, o tempo mais seco, muito pouca chuva. Durante o dia, há uma grande concentração de incidência dos raios solares desde as 6 horas e 30 da manhã até praticamente 18 e 30, quando o sol se põe. A maior probabilidade é céu claro, parcialmente nublado, evoluindo a nublada em alguns dias no período da tarde. Mas chuvas mesmo devem acontecer mais notadamente no período noturno. Junho é um mês de transição entre o período mais chuvoso para o período menos chuvoso na região amazônica. Neste momento, as pessoas sentirão a temperatura aumentar, porque o tempo fica mais quente e seco. Então vai ter um aumento de 1 grau na temperatura já no mês de junho, porque as chuvas deixam de acontecer naquele período entre 12 e 15 horas. Para quem trabalha no sol, a sensação térmica aqui em Belém, na maior parte do nordeste paraense, chega a 36 graus. Já no sul do estado, o tempo é bem mais quente. E para quem trabalha no sol em municípios como Santana e Conceição da Araguaia, a sensação térmica chega a 40 graus Celsius. Quem vai estar diretamente trabalhando no sol aqui em Belém vai ter uma sensação térmica de 36 graus. Mas o sul do Pará, onde vai ter, além de altas temperaturas, vai ter sensação térmica de 40 graus, nós podemos dizer que ainda tem o agravante de ficar a umidade relativa muito baixa, chegando abaixo de 30%, o que a Organização Mundial de Saúde não recomenda, que não é muito favorável ao ser humano. Um tempo mais quente requer mais cuidados. O uso do protetor solar deve ser constante e associado à hidratação. Também vale dica para diminuir o calor na hora de dormir. Quem está no sul do Pará vai ter que se proteger do sol. Há uma consequência direta, principalmente aqui em Belém, mesmo nessa transição, todos nós estamos tendo essa virose, gripe, alergias e tudo. O sul do Pará também vai passar por essa situação, com o agravante de que, além das vias respiratórias, também provoca rachar de lábios. E as pessoas, ao dormir, têm que encher um balde de água, uma panela sempre, ou deixar uma roupa úmida, quando a umidade relativa estiver abaixo de 30%. Em Cametá, no Pará, o tempo ficará nublado. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 29. Em Sinop, no estado do Mato Grosso, o tempo será ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 21 e a máxima de 32 graus. Em Alenquer, no Pará, o tempo será nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 29 graus. E agora vamos falar de saúde. O Hospital Regional do Baixo Amazonas, localizado em Santarém, no oeste do Pará, se tornou o primeiro hospital de ensino do interior do estado. A unidade abrange 21 municípios da região e foi certificada com mais sete unidades hospitalares brasileiras. O título habilita os hospitais a desenvolverem atividades curriculares na área de saúde, tanto como em hospitais gerais ou especializados vinculados à instituição de ensino superior, pública ou privada, ou como conveniados com instituições de ensino superior. O tipo de alimentação, consumo de remédios, fumo e alcoolismo devem ser repensados durante a gravidez. As atitudes das mães refletem diretamente no bebê, principalmente quanto ao uso de drogas. Elas chegam por aqui a ponto de dar à luz. Em maio deste ano, foram cerca de 3.300 gestantes atendidas na Santa Casa do Pará. Na maioria, jovens com gravidez de risco. A assistente social relata que uma parcela delas é usuária de drogas. E já aconteceu alguns casos dela dar entrada ainda sobre o efeito da droga. Então, a equipe, tanto a de enfermagem como os médicos, já identificam que aquela paciente é usuária de drogas. Então, a partir dessa identificação, a gente procura ver como é feito esse uso. Se há uso abusivo, se é um uso, vamos dizer, esporádico, só quando vai em festas. Mas a maioria, quando entra, a identificação está relacionada ao uso abusivo. O uso de drogas durante a gestação traz riscos para o bebê. Até o uso de medicamentos sem orientação pode ser prejudicial. A droga é classificada como prejudicial. Tanto na formação embrionária, quanto no crescimento, desenvolvimento, principalmente do sistema nervoso central. Que muitas vezes a criança pode nascer perfeitinha, com os braços, o rosto, tudo normal. Mas à medida que vai crescendo, desenvolvendo, não vai ser normal. Como se pensava antigamente, o útero seria um local em que nada afetaria o bebê. Mas à medida que foi se estudando a medicina, foi se vendo que existem causas genéticas mesmo, cromossômicas próprias da paciente e do seu parceiro, mas também existem causas externas que afetam essa gestação. E uma delas é a medicamento. Os três primeiros meses constituem o período de maior risco da gravidez. O uso de substâncias nocivas pode causar até a morte do bebê. Todos os reflexos da gestação são sentidos aqui. Os bebês nascem prematuros com inúmeras deficiências e acabam passando meses internados na UTI. Após o nascimento, a equipe mantém o acompanhamento da mãe e do bebê. A gente faz um trabalho justamente de orientação, que é o trabalho educacional, para, assim, à medida que ela vai permitindo e que você vai tendo essa proximidade, você vai orientando a questão do risco de cada droga, não só relacionado à formação do bebezinho, às gravidades que pode levar às doenças, por exemplo, à má formação, ou à subnutrição, desenvolvimento, digamos, menor, né, baixo peso, comprometimento neurológico, então, tudo isso a gente vai também orientando essa mulher, para que ela possa estar fazendo o rempensar até para o futuro, né, para a vida futura. Para prevenir riscos durante a gestação, o pré-natal é imprescindível. O pré-natal é fundamental, e quanto mais precoce o início do pré-natal, melhor. Por quê? O pré-natal, ele não é só o médico que faz, é uma equipe inteira, é o enfermeiro, é o serviço social, a psicóloga, a nutricionista, que é muito importante, durante esse período, a paciente saber o que é que ela pode comer, o que é que ela não pode, o que é saudável, o que não é saudável. E agora vamos falar de arte, de cultura. Após passar pelo Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Recife, o musical Era Uma Vez Green chega a Belém, hoje, amanhã e sábado, dentro da programação oficial da 18ª Feira Pan-Amazônica do Livro. Hoje, logo após a estreia, haverá um bate-papo com os atores no palco. Com o cenário mágico, o espetáculo utiliza bonecos, projeções, jogos de sombras e maquetes. As apresentações são gratuitas e o musical tem a autoria de José Mauro Brante. Já está aberto o agendamento de visitas ao Planetário Móvel da Universidade Estadual do Pará. A estrutura itinerante vai percorrer os locais agendados a partir do mês de agosto. Quem tem mais informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, o Planetário Móvel consiste em um conjunto de equipamentos que formam uma cúpula e juntos projetam galáxias, estrelas e todo o sistema solar. Esta é uma forma da UEPA incentivar a prática da ciência nos municípios do interior do estado. O projeto está aberto para inscrições. As visitações começam a partir de agosto deste ano. Para se inscrever, basta entrar em contato com a Universidade do Estado do Pará. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar das festas juninas. Entre os dias 13 e 24 de junho, o Portal da Amazônia, aqui em Belém, receberá o Arraial da Capital, com o tradicional concurso de quadrilhas juninas, shows musicais e atrações. A competição de quadrilhas terá participação de 33 grupos, mirins e 75 grupos de quadrilhas adultas. As finais ocorrem nos dias 27 e 28 de junho. E agora vamos falar de saúde. Muitas pessoas sofrem com dores nos joelhos, causadas principalmente pela prática irregular de atividades físicas. Saiba nesta reportagem quais são os problemas mais comuns e como a prática adequada de exercícios pode ajudar a tratá-los. Hoje são muitas as pessoas que procuram melhorar a saúde do corpo através da prática de atividades físicas. Mas o que muitos não sabem é que, sem orientação médica, essa ação pode trazer graves consequências, como problemas sérios no joelho. Bom, hoje em dia a gente tem basicamente três públicos que procuram o consultório do especialista no joelho. Os idosos, os praticantes de atividades esportivas e os praticantes de academia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, em média 15% das lesões no joelho resultam em cirurgia. E a maioria dessas lesões é provocada pela prática incorreta de atividades físicas, ou seja, sem a orientação de um profissional. As causas dessas lesões e doenças nos joelhos estão associadas a diferentes fatores. Quem pratica atividade esportiva de contato, como futebol, vôlei, handball, eles estão mais sujeitos às lesões traumáticas, fraturas, entorces, ilustrações das articulações. Os idosos, eles têm a articulação desgastada pelo tempo, então eles sofrem de dor, limitação de movimento, falta de força. E os praticantes de academia, tem aqueles que começam um trabalho sem a orientação de um profissional, e podem sofrer lesões, e tem aqueles que exageram demais no tempo e na intensidade dos seus exercícios. E também isso pode levar a lesões ortopédicas. O ideal para evitar ou mesmo melhorar esses problemas é cuidar da saúde com uma boa alimentação e prática de atividades físicas. No caso dos idosos, a gente pede que o idoso seja um idoso ativo, que ele pratique atividade física regular, e isso diminui o esforço que a articulação faz durante o seu trabalho, então é importante que ele tenha uma massa muscular ideal, que ele faça exercícios de musculação leve, que ele faça treino de elasticidade. Nos esportistas, é importante que ele esteja preparado do ponto de vista físico, de alimentação, e que use o equipamento adequado para praticar o esporte que ele está determinado. E os praticantes de academia, a gente pede sempre que o exercício seja feito de forma orientada pelo profissional, de maneira moderada, e sempre assistida pelo professor da academia. Nesta academia, os alunos passam por uma avaliação física antes de qualquer atividade. Antes de se matricular numa academia, primeiramente, o indivíduo tem que procurar um médico para poder passar por exames variados, justamente para saber se esse aluno está apto a fazer alguma atividade. E depois da orientação médica, ele ainda tem que vir procurar a academia para fazer primeiro uma avaliação física. Tem que passar por uma avaliação para justamente avaliar necessidades, verificar se esse aluno, mediante os exames, tem alguma dificuldade, e também, após isso, prescrever. As principais atividades que lesionam o joelho são as de alto impacto. Porque se o indivíduo fazer alguma atividade sem saber como deve ser feito ao certo, ele posteriormente vai ter alguma dificuldade, e sempre tem que ter acompanhamento de um profissional. Para evitar as lesões, profissionais desta academia montam uma série de exercícios compatíveis com a necessidade e limitação de cada aluno. Carmen tem artrose nos dois joelhos. As atividades, feitas de forma correta, a ajudaram a melhorar o condicionamento físico e a saúde. Eu faço a parte aeróbica, que é essa, e faço musculação três vezes por semana. Lucidea descobriu várias doenças ligadas aos ossos. Antes, fazia atividades que a prejudicavam porque não tinham orientação correta. Hoje, com a ajuda de um profissional, as atividades melhoraram sua saúde. Principalmente para quem tem os problemas que eu tenho. Eles não deixam de ficar com a postura errada, eles não deixam a gente botar os pés de maneira errada, fazendo nada errado. Eles orientam a gente de uma maneira muito certa, gostei muito daqui. E eu estou me sentindo bem. Sempre que você tem um problema, que você sinta dor no seu corpo, que você inicialmente procure um especialista. Procure um médico da sua confiança, um fisioterapeuta, um educador físico da sua confiança, para que você primeiro previna as lesões ortopédicas, antes que elas apareçam. A prevenção é sempre o melhor caminho. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho